Olá, meus queridos, eu sou Victor Augusto, tarólogo e orientador espiritual, e esse é mais um programa do nosso quadro Adivinhando. E no Adivinhando de hoje, eu venho continuar o assunto de baralho cigano, que afinal de contas é uma das minhas paixões também, e foi a forma pela qual eu adentrei esse mundo dos oráculos, das cartas, e no nosso Adivinhando de hoje, nós vamos falar sobre três mitos e mentiras que são muito famosas e que as pessoas acreditam que é algo real sobre o baralho cigano. Mas, antes disso, lembrar vocês de, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo. Se você assistir esse vídeo até o fim e gostar, deixa um likezinho para mim, para eu saber que você está gostando, e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber aí um aviso toda vez que eu trouxer um novo conteúdo por aqui. Vamos lá então aos mitos e mentiras mais famosos sobre o baralho cigano? O primeiro mito sobre o baralho cigano é que ele é um baralho cigano. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas, Vitor, o baralho cigano não é um baralho cigano? E eu vou te dizer, não. Até mesmo esse nome, baralho cigano, é um nome que ficou popular, que ficou famoso aqui no Brasil. Porque, se a gente for olhar aí esse oráculo ao redor do mundo, o seu nome é Petit Lenormand, ou um baralho Lenormand que foi criado pela famosa Madame Lenormand, uma das maiores, se não a maior cartomante já existente. Porém, aqui no Brasil, pelo nosso misticismo tradicional, acabou se associando essas cartas ao povo cigano. E aí, virou aquela mistureira, que a gente não sabe onde começa, onde termina a história da Madame Lenormand. Mas o primeiro mito é que isso se trata de um baralho cigano, que os ciganos utilizam desse baralho e que isso tem a ver com a cultura deles. E não, gente, isso não tem. Esse baralho tem uma outra história, que em um outro momento eu posso até trazer aqui para vocês, mas ele não tem a ver com a cultura cigana, ok? E, pegando esse mesmo caminho, o segundo mito, a segunda mentira que se tem sobre o baralho cigano, que se acredita muito, é que o baralho cigano tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, no sentido, ele foi adotado pela Umbanda, pelas pessoas que cultuam os espíritos ciganos, pelos praticantes de magia cigana, como algo religioso. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam se afastando ou diminuindo o baralho cigano por acreditar que ele tem alguma coisa a ver com Umbanda, com espíritos, das falanjas do povo cigano, a linha do Oriente, que isso é lá do culto da Umbanda e não tem nada a ver com o baralho Lenormand. Então, o baralho cigano não tem nada a ver com nenhuma religião e com nenhum tipo de prática espiritual. Assim como o tarô, se você assistiu o meu 3 mitos e mentiras sobre o tarô, vocês vão ver, vocês vão se lembrar que eu falo que o tarô também não tem a ver com religião. Você pode ser católico e jogar tarô, você pode ser budista e jogar tarô, assim como o baralho cigano também. Você pode ser católico e jogar baralho cigano, você pode ser de Umbanda e jogar baralho cigano, você pode ser kardecista e jogar baralho cigano, você pode não ter religião nenhuma e jogar baralho cigano, porque ele não tem vínculo com nenhuma religião e com nenhuma prática espiritual. Então, isso que se acredita por aí, é uma grande mentira. As origens dele são outras origens e ele foi abraçado pelas práticas espirituais aqui no Brasil, mas essas práticas não são a origem do baralho cigano. E a terceira e última mentira que se acredita quando nós falamos de baralho cigano é que para jogar baralho cigano você precisa ter nascido com um dom, você precisa ter nascido com alguma espiritualidade, ou, eu já ouvi muito isso, que você precisa ter um espírito cigano, que você precisa ter uma mentora ou um mentor cigano para você conseguir desenvolver o baralho cigano, a leitura do baralho cigano. E eu vou te dizer que isso também é uma mentira, certo? Você não precisa ter dom nenhum para ler o baralho cigano, você não precisa ter vínculo nenhum com nenhum tipo de energia espiritual para ler o baralho cigano, porque se aprende o baralho cigano, a prática do baralho cigano vai fazer com que a sua intuição, com que os seus dons apareçam, ou você vai fazer uma leitura simplesmente de forma técnica, que é possível também e não tem problema nenhum. Então, não é necessário nenhum pré-requisito, não é necessário nenhum tipo de dom para ler o baralho cigano. Basta aprender e praticar, que a sua intuição mais o seu conhecimento juntos ali vão fazer uma excelente leitura. Bem, nosso vídeo por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção. E escreve aqui nos comentários para mim, se você já tinha ouvido alguma dessas mentiras, se você acreditava que isso era verdade. E também, se existe alguma curiosidade que você queira saber sobre o tarô ou sobre o baralho cigano, escreve aqui que vai ser um prazer te responder e poder fazer até mesmo um vídeo respondendo a sua dúvida. Muita luz no seu caminho. E até o próximo, gente!